Quem me escolheu, sei o seu porto, guardião da pureza, é pra eu cuidar, é pra eu amar. Outra cristalina, tem toda a inocência, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. O anjo do céu, que trouxe pra mim, é a mais bonita, a joia perfeita, é pra eu cuidar, é pra eu amar, outra cristalina, tem toda a inocência, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você, vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Esqueciprofe, America Cair, O plutôt que as pessoas vão cantar pra você. Obrigado.